A OIT, senhores ministros, é uma grande honra, grande privilégio assinar esse documento, por três razões. A primeira é porque trata-se de um compromisso do mais alto nível com o trabalho decente, com o meio rural, no setor agropecuário. Um compromisso com respeito à não discriminação, com respeito à negociação coletiva, a negociação de trabalhadores e empregadores, um compromisso com condições mais seguras, mais saudáveis no ambiente de trabalho. Segundo, porque é um esforço de formalização. Hoje nós temos uma articulação entre políticas assistenciais e políticas trabalhistas que podem induzir a formalização. Esse é o elemento fundamental do pacto que é o OIT, que eu gostaria de aceitar. E terceiro, porque é um pacto que é fruto do diálogo social. Aqui é o DNA da OIT. Então temos aqui um esforço complexo de articulação do governo federal, com seis ministros, com empresa, com Embrapa, com outras instituições do governo, o que não é fácil. Essa articulação interinstitucional, intersectorial dentro do governo, um trabalho decente perpassando várias áreas. É um impacto que inclui representantes de mais alto nível, trabalhadores e empregadores, a Senar, a CNA, Contar, Contag e a Contraf. Então, se essa mesa não pode fazer alguma coisa, não sei o que mais pode fazer. Obrigado. 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 Obrigado.